Fala pessoal, tudo beleza? Mais uma vez galera, bem-vindos ao canal Vitor Hugo, e hoje galera estamos aí a bordo do Civic, um Civic LXL, ano 2010, e a ideia do vídeo de hoje galera é mostrar para vocês aí, que me perguntaram em alguns comentários dos vídeos passados sobre o Civic, como é que é o funcionamento dos pedal shifts, ou das borboletas de troca de marcha que nós temos atrás do volante. Bom, agora que a gente viu como são as borboletas, eu queria mostrar para vocês como é o funcionamento dela e como é bem bacana, em outros carros a programação do módulo, o câmbio não deixa você fazer exatamente o que você quer, e aqui no caso do Civic, o que é muito legal, é que é praticamente um câmbio, quando você aciona as borboletas é praticamente um câmbio manual sem embreagem, porque você seleciona a marcha e o câmbio ele te respeita, ele fica naquela marcha, logicamente não excedendo o giro máximo e nem o giro mínimo, mas se você seleciona aquela marcha ele fica. Vamos então acionar as borboletas aqui, eu estou com a alavanca de marcha na posição drive, no D, então agora eu vou baixar, nós estamos aqui em quinta marcha, 83 km por hora, 84, um pouquinho mais de 1500 crpm, então vamos acionar o S de modo esportivo, está vendo que ele automaticamente já baixou, galera, se eu não me engano, quarta marcha, e acendeu o S ali no painel, vamos ver aqui pela câmera, é, mudou do D para o S, e agora eu tenho que encostar, bater na borboleta, vou encostar aqui para passar uma marcha para frente, ó, ele tinha baixado terceira, agora vocês viram que está aparecendo ali o M4, que significa modo manual quarta marcha, agora passei a quinta, agora vamos baixar quarta, vamos baixar terceira, vamos ver se entra a segunda? Entrou, olha que bacana, terceira galera, e segunda, vamos acelerar fundo, segunda, eu vou deixar, olha só galera, ele fica cortando o giro e não passa, agora eu passei a terceira, está vendo, isso que é o bacana, ó, terceira, beleza, vamos passar a quarta, beleza, vamos reduzir terceira de novo, vamos baixar a segunda, segunda, isso que é o bacana, né, agora pegamos o tráfego aí, terceira, quarta, mas vai entrar quinta, quinta, 1500 RPM, 67 por hora, vamos fazer o modo inverso, quarta, terceira, segunda, né, primeira ele não vai deixar logicamente, porque vai exceder o giro máximo, né, ó, terceira, quarta, quinta, é muito bacana, e é legal nessa situação galera, quinta marcha selecionada, por exemplo, a Zera era assim, se eu tava no modo manual, tô na quinta, agora galera, eu vou pisar no fundo, pisei no fundo, tá vendo, ó, tá subindo a velocidade, mas ele não baixa a quarta, ele fica na quinta, né, então, é, de respeito, ó, continua na quinta, então, é isso que é o bacana, né, ele se torna uma pilotagem realmente bem esportiva quando você quiser, né, baixar a quarta aqui, é, a borboleta te respeita bastante, né, e tem mais uma situação que eu quero mostrar pra vocês, é, deixa eu, eu vou voltar a galera a alavanca pro drive, tá vendo que desapareceu o M4 ali, agora automaticamente o câmbio já passou a quinta e voltou a luzinha verde pro drive, tá vendo, é, digamos que eu tô numa situação aqui de descida e eu, que eu preciso de freio motor, eu quero que o motor ajude a reduzir a velocidade, ó, eu bato pra diminuir, tá vendo que acendeu só o 4 sem o M, agora apagou de novo, entendeu, em situações aqui, ó, vou entrar no trevo, liguei o pisca agora pra entrar à direita aqui, é, tô na quinta, baixei quarta, baixei terceira, freio motor, tá vendo, não preciso lá na alavanca diminuir lá pro drive, nada, e aí automaticamente quando o carro sentiu que eu não tô usando mais, é, o modo manual, ele automaticamente depois ele passa, ele passa a, logicamente aqui o câmbio já, ó, tá vendo, desapareceu a terceira, já voltou pro drive sozinho, então é bem bacana na hora que você pega, vamos passar pro S, dá uma esticada, segunda, vamos lá, vamos deixar cortar a marcha em segunda aí, cortar giro, terceira, muito massa, vamos ver que ele, vou cortar em terceira, 183, galera, ele cortou em terceira, aí vamos aliviar agora, fazer a velocidade aí, muito bacana, vamos voltar pro drive, show de bola, é isso que eu queria mostrar pra vocês, galera, como, é, a, as borboletas do Civic, no caso, né, elas são bem permissivas, elas, né, elas te respeitam, elas deixam você fazer o que quiser, né, então é, é bem legal, claro, dentro dos limites aí, pra não, que não coloque o conjunto em risco, né, passar uma, nem a rotação máxima, nem a rotação mínima, ele não vai deixar o motor apagar porque você não baixou marcha, né, isso é, qualquer câmbio automático é assim, mas bem, bem legal, galera, essa, essa era a ideia do vídeo de hoje, mostrar pra vocês aí a, a, o funcionamento aí da, das borboletas, né, então acho que é, já conseguimos mostrar pra vocês as situações, aqui de novo, vou baixar, quarta, terceira, tá vendo? Aí, ó, já voltou pro drive de novo, bem, bem bacana, então é isso aí, galera, muito obrigado por acompanhar o canal Vitor Hugo, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, aperta o joinha aí pra ajudar o trabalho da gente, e até no próximo vídeo, beleza, galera? Grande abraço, até mais!